Acho que a galera fica menos frustrada, acho que rola menos rage Acho que rola menos rage Cara, eu não conheço esse mapa Veja, aqui está além de minha visão Veja, aqui está além de minha visão Vou perder a cabeça aqui Então, quando é que a gente vai descer e contestar? Saudades Contestar no... Aí tem que contestar Aí não, né Mercy Aí complexa Aí complicou Errou, errou fio, errou fio, errou rude Onde é o Winstons? Onde é o Winstons? Vamos ver Veja Aquilo que está além de minha visão Um técnico nunca erra Nossa Perdi a cabeça E aí Marco Felizardo? Não Estou no campo de imortalidade Atenção para o campo de imortalidade Isso depende muito da inteligência do outro tanque Caminhãozinho O que a gente está levando? Fumo? Está levando DR É o nome do lance aqui DR Obrigado 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 O cara aqui na minha caixa Minha caixa E ai o Nescau tudo bem? E ai O que é isso do feto? Obrigado Calma ai do feto Calma ai do feto Calma ai do feto Está doidão bicho Para entrar Ai o Moço está atrás da barreira Eu queria ter lutado no Reaper, mas ele estava tão longe. O Def está com algumas formigas na cueca, quando o Def não está com algumas formigas na cueca e fala. Vou fazer o seguinte Diva, hoje não. Deu mole. Gave Soft em inglês, deu mole. Aí Gave Soft. Sempre que alguém estiver falando em inglês e falar Gave Soft é que você deu mole. Obrigado. O cara pulou minha granada. Tinha um buraco na parede? Porra é essa? E aí Darkros? Ou Darkoss? Não sei ainda. Que monte pra caralho. Pegue bolinha. Refém, refém, refém. Caralho. Só abriu a armadura e cadê o rato? Indo na academia, wish me luck. Não sei. O estimulante está carregando. Caralho. 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 Pensei que tinha pegado. E aí, Dede, saúde. Aqui está tudo bem com você. É sério? O cara quer tirar x1 comigo? Então vamos então. Primeiro eu vou lutar esse doidão. Meu Deus! E aí não é x1 mais. Não! Fui onado. Xe xe. Tem como... O cara chegou ali. Ah, tem como vir pelo outro lado. Ah, Ogro, você é o funcionário oficial da blizzard? Sou funcionário oficial da blizzard. No meu controle de trabalho tem assim. Funcionário oficial. Porque tem os funcionários pirata também. Leandro Leal, por exemplo. Funcionário pirata, claramente. É um funcionário que existe, mas não era para existir. Fica quieto, demônio. Não! Agora você está protegido. Motorista de payload! Motorista de payload! Foi só um arranhão. Você vai ficar bem. Não vai matar ninguém não. Deixa de destroyer? Sim, mas agora eu mudei meu nick, agora eu sou apenas ogro. Está escrito ali ó, ogro. Aqui em cima aqui ó, ogro. Notruf. Notruf significa chamada de emergência. É quando dá ruim aí você fala assim, Samu Samu! Samu Samu é um notruf. É alemão. Vai para o inferno. Ah, quando ela está metalizada ela não toma slip não, velho. Na verdade ele é um robô, né? Nem devia tomar slip e ponto final. Mas toma. Toma pelo inferno. Caraguinha. 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 Vai gueixo. Vai gueixo que eu acredito. Certo. Sigma cai na armadilha do Junk? Sim. Tudo cai na armadilha do Junk. Oh. Um cara exota. Tipo aquela banda Zota Quest. Que coisa que eu não vai morrer Não vai morrer Não resista Puta merda Sai de ser Chato Sai de ser chato Quebrou meu pescoço Na porrada Vamo lá Vamo lá que ta easy Vamo lá que essa é a vitória Vamo lá Pois é, North Roof Pegaram meu nick de novo e eu troquei pra uro Vamo lá Pula Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mas aí mereceu Mereceu demais Ah velho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá sai de pocket, vai 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 sem medo, sem medo, sem medo, sem medo Macrelson, boa peguei, e aí, mas a gente não tem amassada né, tome ele Você está energizado, vá para o combate Come ele Parece que nosso tempo juntos acabou E aí, meleuzito, como é você? Será que consigo acertar? Não Não Eu sinto foderoso Vamos lá time Vamos dormir Vamos dormir Pena que o ovo tem que pegar a mensalidade, senão eu jogava Se não E aí Sara Lima Sim, Ranzo é bom, hein? Bom Ranzo Um bom Ranzo Rancou a minha cabeça Deu o curau na reta, maravilhoso Um bom curau Um bom curau Vamos lá Ô grão, agora sou viciado em jogar de Zarya, muito da hora Sim Principalmente quando o pessoal expama seu shield É isso aí E eu que estimulei os meus aliados E aí 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 A CIDADE NO BRASIL